Música Organizado pela Associação Chopinzinhense de Ciclismo, Chopinzinho Bike Club, em parceria com a Prefeitura Municipal, o desafio Chopinzinho de Mountain Bike MTB fechou o calendário de competições na região sudoeste. A prova é considerada de capacidade técnica moderada com aclives longos e realmente desafiadores, característica da geografia do sudoeste do Paraná, com percursos que foram de 15 a 73 quilômetros. Esse ano ultrapassamos 260 inscritos de todas as regiões do Paraná, né? A gente está há mais de 20 dias trabalhando com a marcação do trajeto da prova. Entre os percursos da prova de hoje aqui em Chopinzinho, um deles será de 73 quilômetros. A prova em dupla, com altimetria de 2 mil metros. É uma prova desafiadora e que vai exigir muito dos atletas. Sérgio e César formaram uma das duplas da prova que exige mais com 73 quilômetros de percurso pelo interior de Chopinzinho. A gente tem uma expectativa para concluir a prova em torno de 3 horas e 40, 3 horas e 45. Não adianta um só estar bem, a parceria tem que estar sempre junto, o equipamento dos dois tem que estar bem. Então é uma prova que a gente usa muito a estratégia. As crianças também tiveram a oportunidade de participar na categoria infantil. Com elas, a garantia do futuro do esporte. Foi bacana a prova? Sim. O que você curtiu mais aí? A pedalada com os amigos, essa aventura? Mais a disputa. O que você curtiu mais aí? Os apoiadores dessa etapa aí, ele teve na corrida. A disputa? Vai ser ciclista quando crescer? Sim. O que é mais bacana no ciclismo aí? Participar. Eu treino em casa lá, eu treino em minha casa, eu ando. Treinei antes de vir também, só lá na minha casa. Treinou bastante? Treinei. A prova está no segundo ano e o município de Chopinzinho colocou a atividade no calendário oficial. A gente sabe que o esporte, além de promover essa descontração, momento de lazer, também é uma questão de saúde. O praticante do esporte também está prevenindo doenças e está cuidando da sua saúde.